Olá, este é o Encontro com o Legislativo, o programa onde você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por aqui toda semana temos um encontro marcado com os vereadores da cidade de Viçosa e a sua participação é muito importante. Basta enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Participe, exerça a sua cidadania. O nosso encontro de hoje é com a vereadora Jamile Gomes, segunda secretária da mesa diretora. Vereadora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no encontro. Obrigada pelo convite, Mônica, é sempre um prazer estar aqui. Feliz com o resultado das eleições presidenciais? Já esperava? Muito feliz com o resultado. Foi uma eleição muito apertada, foi um resultado muito apertado, uma conquista muito apertada, isso a gente não pode negar. Mas eu acho que o primeiro passo a gente cumpriu que foi essa vitória eleitoral. A gente sabia de toda a situação que o Brasil vivenciava, vivencia ainda, com as dificuldades em relação à desigualdade social, as pessoas passando fome, desemprego, as questões climáticas, que inclusive é o que está em pauta agora. Essa semana toda, né? Essa semana toda tem sido um debate intenso, as questões climáticas. Então, diante de todos os desafios que a gente vivenciava, né, vivencia nesse governo, a vitória eleitoral, ela traz uma esperança, sabe, para os próximos anos, né? Mais possibilidades de avanços, de desenvolvimento, de sanar desigualdades sociais. A gente sabe que os governos petistas têm esse histórico no país de ter sanado muitas desigualdades, né, com políticas sociais importantes. Então, agora a gente tem o direito de sonhar de novo. O discurso do novo presidente, do presidente eleito, ex-presidente Lula, é muito pautado nisso, na preocupação de que todo mundo tenha o que comer todos os dias. E aí a gente tem visto um governo de transição feito, elaborado, acompanhado pelo vice-presidente da República. Fala um pouquinho para a gente do que, como você vê esse casamento do Alckmin como vice-presidente com o presidente Lula. Muitas especulações em cima disso e o que a gente está vendo é uma diversidade no governo, né? Isso é uma promessa, é uma novidade que vem dentro do próprio partido? Olha, inicialmente essa aliança com o Geraldo Alckmin, né, na chapa a pletear o cargo de presidente, né, colocar ele como vice inicialmente gerou muitos debates internos e muitas disputas internas, né? A gente sabe toda a trajetória política do Alckmin, vindo de um governo de direita, toda a postura que ele teve em São Paulo enquanto governador. Então, isso nunca foi ignorado nos debates dentro do partido. Entretanto, a gente não pode negar que houve, de fato, uma somatória ali nesse processo eleitoral para a gente vencer as eleições, né? Então, agora a gente tem visto que ele tem tido um papel importante no governo de transição, tem possibilitado transitar em diversas esferas, né, políticas ali dentro, apesar de não concordar com as alianças, né, assim, eu acho que ali teve uma importância e eu acho que vai permitir, talvez, o trânsito do governo petista em outras esferas, né? E permitir também a governabilidade, porque o presidente não faz nada sozinho. Nós temos um desafio, porque existe ainda um congresso muito conservador, né? Muitos bolsonaristas foram eleitos para o congresso e para o senado. Aliás, a gente viu isso como resultado aí do primeiro turno e, enfim, a gente sabe da dificuldade, inclusive, talvez por isso tão importante essa diversidade do governo agora do Lula, né? Sim, porque é isso... Para reunir e somar forças. É, isso é uma coisa importantíssima de pontuar, porque apesar da nossa vitória eleitoral, que foi histórica, né, assim, o primeiro presidente do Brasil que não foi reeleito, é, o maior número de votos da história, né, para o presidente Lula, e nesse cenário, a vitória eleitoral foi importante, mas foi muito apertada, o governo, a extrema-direita ainda está na sociedade, né? A gente viu, inclusive, após o processo eleitoral, manifestantes indo para a rua questionando o resultado das urnas. E ainda há alguns ruídos, a gente acompanha nas mídias sociais, enfim, ruídos. Mesmo após o posicionamento do TSE em relação à apuração das urnas, né? Exatamente. A auditoria das urnas. Então, assim, a gente vai enfrentar muitos desafios, porque, como eu disse, o presidente não governa sozinho. Há necessidade, né, do Congresso e do Senado, claro que para o processo democrático, mas há necessidade de certos alinhamentos para defender certas pautas, né, para a gente conseguir avançar em determinadas pautas. Então, esse Congresso conservador como está, o Senado também conservador como está, vão ser muitos desafios pela frente. E sem contar a presença de todo esse preconceito, de toda essa misoginia, de toda essa extrema direita que ainda está na sociedade, né, e que a gente precisa, de alguma maneira, enfrentar e combater. E o que a gente vai ver, e eu acho que a grande responsabilidade do vice-presidente aí, que a gente está vendo, é que vai ter que pôr a mão na massa, né? A gente não vai poder ter um vice-presidente, né, a gente precisa de um vice-presidente de fato para resolver. Enquanto o presidente Lula está lá discutindo a situação no Egito, enfim, ele está aqui cuidando do processo de transição. E aí eu vou além, a gente tem visto também, e a gente viu também, o governo Bolsonaro, a influência da primeira-dama, né? E aí, dentro das suas bandeiras, da causa feminina, da mulher, da mãe, da mulher na política, o papel da primeira-dama hoje. Como você avalia isso? A gente vê que é uma pessoa forte e que está ali, junto do presidente. Sim. Não, é inegável o papel da Janja na campanha, né, nesse processo todo, assim, porque ela é uma mulher muito ativa, apareceu muito, e tenho certeza que ela foi crucial para agregar ainda mais mulheres na campanha do presidente Lula. E a gente não pode, eu acho que a gente não pode subestimar o papel da primeira-dama, né? Assim, a gente viu o posicionamento de uma jornalista, né, querendo, inclusive, questionar o protagonismo da Janja na campanha, né? Isso é inadmissível nos dias de hoje. Eu acho que as mulheres têm, sim, o seu espaço na política. A primeira-dama, né, ali compondo, porque além de primeira-dama, ela também é filiada ao PT e tem uma trajetória histórica aí nos momentos cruciais do Brasil, né? Ela esteve ali no movimento das diretas já, ela mesmo conta essa história, né? Ela é socióloga, ela tem conhecimento sobre as pautas, então a gente tem que alavancar esse processo para mobilizar ainda mais mulheres. Para ajudar o governo Lula nesse processo de governança. O governo de transição agora tem tido essas pautas importantíssimas de já apresentar uma PEC para a valorização do salário mínimo e para a manutenção do Bolsa Família, né? Que são pautas cruciais para a vida das mulheres. E extremamente desafiadoras, pelo que a gente está vendo, pela situação econômica que se formou, né? Inclusive, o empenho do atual governo em investir aí os recursos públicos nessa campanha, né? Para poder ver apenas o resultado nas urnas. E agora fica esse desafio gigante, não só para o governo, mas como para o país. O cidadão que vai arcar aí com isso, né? Inevitavelmente. E aí, vereadora, para o mandato da vereadora Jamile, do vereador Bartô, que compõe a bancada petista aqui em Viçosa. Impactos diretos? Olha, Mônica, eu acredito que sim, porque os governos petistas, né? Na história anterior, a gente espera que isso se mantenha, tinha uma responsabilidade com os entes federativos. No investimento na educação, na saúde, moradia, alimentação, lazer, tantos programas, né? Posso citar vários aqui, vou citar um específico que é em relação à educação. O Reúne é um programa de ampliação de vagas da universidade, né? De criação de cursos. Nós temos uma universidade aqui no quintal da nossa casa, a Universidade Federal de Viçosa. A ampliação de vagas impactou diretamente a cidade de Viçosa. Programas como o Pró-Infância, Brasil Carinhoso, que tinha perspectiva de ampliação de vagas na creche, de vagas nas escolas. E isso impacta diretamente os municípios. Então, quando a gente tem mandatos petistas nos municípios, isso implica na continuidade desses projetos. Nós aqui no município temos um papel importantíssimo para que as políticas de fato cheguem até a porta e a vida das pessoas. Então, quando a gente tem um governo federal comprometido com a classe trabalhadora, governo e parlamentares a nível do Estado e do município presentes, isso impacta na continuidade dessas políticas, na aplicação efetiva dessas políticas. Um olhar diferenciado. Exatamente. Ainda que o governo estadual não seja da base? Ainda que o governo estadual não seja da base, porque apesar do governo estadual, né? Inclusive ter atacado o PT durante toda a campanha, agora se mostrou aberto ao diálogo, porque sabe que é necessário essa parceria, de certa maneira, por conta dos recursos que chegam até o Estado. Ela é vital. Exatamente. Então, o governador não consegue, né? A gente viu o tanto que foi impactante, por exemplo, durante a pandemia, o governo federal não ter se responsabilizado junto aos governos estaduais para disseminação da vacina, para logística de entrega da vacina. A gente sabe o tanto que isso impactou. Então, é necessário um diálogo, né? E a gente tem parlamentares na Assembleia muito bem comprometidos com esse processo e eu tenho certeza, inclusive a bancada petista aumentou, e eu tenho certeza que isso vai ser crucial para a manutenção das políticas que o governo do PT vai criar nos próximos anos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a gente. Estamos de volta. O encontro hoje é com a vereadora Jamili Gomes, segunda secretária da mesa, diretora. Vereadora, essa semana não tivemos, estávamos falando da pauta desta semana em que o presidente eleito, ex-presidente Lula, está no exterior discutindo a questão da Amazônia, das mudanças climáticas, enfim. E aí não tivemos a reunião por causa do feriado, excepcionalmente, mas estamos vendo nos bastidores os problemas relacionados às chuvas em Viçosa. O vereador Daniel, recentemente, fez então uma audiência pública para discutir os impactos das fortes chuvas. Tivemos secretário de obras, defesa civil e sentimos falta de um cronograma real, principalmente ali para as obras chamadas emergenciais, enfim. E parece que ontem, no seu desabafo aí em bastidores, você recebeu muitas fotos e muitos pedidos de ajuda. Eu gostaria que você relatasse no programa o que está acontecendo assim. Mônica, é sempre um drama... Acontecendo mais uma vez, porque é recorrente, né? É sempre um drama quando tem chuvas fortes em Viçosa, independente do período do ano. Mas a gente sabe que esse período é sempre previsto que vai chover bastante por conta da época, né? Na terça-feira, perdão, que foi o feriado, houve uma chuva muito forte. E na quarta-feira de manhã, a gente acordou com o celular abarrotado de mensagens, né? Porque a gente recebe demanda por vários canais, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Twitter, no telefone do gabinete, lá na Câmara, né? E aí, essa enxurrada de demandas, né? Para casar aí com o tema da chuva, sensibiliza a gente, porque a gente vê o quanto que as pessoas estão vulneráveis. Existe um termo que é muito discutido dentro dessas questões ambientais, que eu acho que a administração pública precisa se familiarizar com ele, que chama racismo ambiental. As questões climáticas são questões hoje que, inclusive, estão em voga e estão em evidência por conta, inclusive, do evento que está tendo no Egito. Mas o racismo ambiental traz essa perspectiva de que as mudanças climáticas e as chuvas e todas essas questões que advêm da natureza, mas também de como as pessoas se comportam frente à natureza, ela impacta as pessoas de forma desigual também. Então, quando vem uma forte chuva e impacta, aí a ponte cai, a casa de uma pessoa desaba, a telha cai, geralmente isso acontece na periferia da cidade. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a periferia é sempre a mais vulnerável. Quando chove, isso é um risco imenso para quem mora perto de córrego, para quem mora em lugares onde não tem essa assistência robusta da Secretaria de Obras e da Secretaria de Agricultura, que mexe com as estradas rurais. Ontem a gente recebeu... Estão mais diretamente ligadas, né? Fora as que estão no entorno, assistência social e por aí vai. Exatamente. Então, se uma dessas pastas não dá atenção devida para as periferias, quando acontece esse desastre, toda a administração vai ser afetada porque essa família ou essas famílias que vão ser afetadas, elas vão requisitar da assistência social, da defesa civil, da saúde, da educação, de diversos setores e isso gera um gasto até maior para a administração. Então, quando a gente não se preocupa com as questões climáticas e não se preocupa o quanto isso vai afetar desigualmente a sociedade por conta da desigualdade social, é mais um gasto e mais vidas perdidas, né? Vidas impactadas de diversas formas. E vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo. Então, as questões climáticas, agora o Brasil vai voltar o seu protagonismo mundial nesse setor porque a gente tem aí todo... Esses últimos anos foi de diversas destruições nas políticas ambientais do país, né? Foi os piores índices para as políticas ambientais do país por conta desse desgoverno. Então, agora a gente vai voltar com esse protagonismo. Eu acredito que a gente tem muitas possibilidades de melhorar esse cenário, sabe? Se a administração pública estiver comprometida, né? Que é o caso do município de Viçosa, porque a gente sabe que o governo federal a partir de 2021... De 2023, perdão. Vai... Já está, né? Se preocupando com isso. Já colocou isso na campanha. Está fazendo o seu papel agora. E a gente espera que em 2023 haja mais investimento nesse assunto e a gente possa ter um outro cenário. A medida que essas reivindicações foram chegando pelas várias formas, você chegou a levar aos diretamente envolvidos? Estou falando do chefe da Defesa Civil, do secretário de Obras. E qual é a receptividade, qual é a tomada de decisão? Você sentiu isso enquanto poder legislativo que o município, dentro do que lhe cabe, está conseguindo responder, dar essa resposta? Olha, Mônica, nas vezes em que a gente já enviou indicações, inclusive essa foi uma das minhas falas na reunião da terça-feira passada, as vezes que a gente manda indicação para o secretário de Obras e para o secretário de Agricultura, na maioria das vezes o secretário de Obras sempre responde que vai colocar no cronograma, mas não apresenta esse cronograma, não fala a data e a gente fica sem dar um retorno para a população. Então, assim, tem ruas em Viçosa com situações críticas que a gente já mandou indicação, que a gente já mandou o problema para a administração e a gente não recebe uma resposta de quando isso vai ser feito, porque parece que não tem, de fato, um planejamento e um cronograma. Então, a gente precisa pressionar nesse sentido para que, principalmente, a população periférica esteja na prioridade desse cronograma, né, para a gente preservar vidas. E que esteja contemplada. Que seja contemplada para a gente preservar vidas, preservar a integridade e a dignidade das pessoas. Mas, assim, até o momento, o que a gente tem é respostas vagas. Vou fazer, vou colocar no cronograma, semana que vem, talvez na próxima semana, a gente nunca tem uma resposta certa do que vai ser feito e quando vai ser feito. E eu imagino que a audiência pública de iniciativa do Daniel, e agora você tem uma reunião prevista com o secretário de obras, com a agricultura, já para essa segunda-feira, dia 21, não é isso? Nesse sentido também, de tentar ver se esse cronograma está sendo feito ou eu vou até além, quais são as prioridades, quais as ruas, quais as obras. É isso que você está esperando dessa reunião? É exatamente isso. A gente enviou um ofício, né, solicitando que o secretário de obras e de agricultura esteja na Câmara na segunda-feira de manhã para apresentar esse cronograma e esse planejamento, né? Contei com a assinatura de outros colegas vereadores e a gente espera que, de fato, eles vão e apresentem, né? Assim, o planejamento e o cronograma se existir. Se existir. Sim. Bom, dentre os pedidos, e eu volto nisso, quais foram os maiores problemas causados pelas chuvas, essas últimas chuvas? E aí, vou além, a gente está vendo que estamos vivenciando mudanças climáticas bruscas. No dia da audiência pública, houve um alerta por parte da Defesa Civil de que outros transtornos iriam vir, estão por vir. Então, assim, fala pra gente o que você detectou, assim, dos pedidos emergenciais, o que mais veio? O que mais preocupou? Olha, o que mais aparece, inclusive em vídeos que a gente recebe, é as ruas alagadas e fica intransitável. Só que aí, além disso, essa água, né, que fica ali parada nas ruas, né? Ali, por exemplo, eu moro no bairro de Lourdes, numa rua que passa em frente ao Leão, que é uma rua que há anos a população reivindica que... A Bernardes Filho. Exatamente. Que há anos que a população reivindica que seja feita alguma coisa. Quando aquela rua alaga, por exemplo, entra água em diversos estabelecimentos. Ali na rua João Brás da Costa Val, que é ali embaixo, né, perto, próximo ao Bradesco, é uma rua que, quando alaga, também entra água dentro dos estabelecimentos. A gente viu lá a Misael Lustosa, que entrou água dentro da casa de uma pessoa, a chuva forte fez a telha cair, ele perdeu boa parte ali dos itens da cozinha dele. Então, o que mais aparece é isso, as ruas alagadas. Lá na comunidade do Boiê, é uma comunidade quilombola, né, um pouco bem afastada do centro. A ponte que liga, né, uma parte da comunidade à estrada para vir ao centro, ou à estrada, inclusive, que o ônibus passa. A ponte caiu, fica intransitável, as pessoas não conseguem acessar os bens básicos, entendeu? E aí a prefeitura faz a mesma coisa. O direito de ir e vir todo comprometido. E a prefeitura faz a mesma coisa, coloca uma terra lá na ponte, aí vem outra chuva e leva a terra de novo. Então, assim, por que não está sendo feito o que precisa, de fato, fazer para que não aconteça a ponte desabar de novo, né? São coisas que afetam o cotidiano das pessoas, de transitar, de não poder, às vezes, sair de casa porque a sala de casa está alagada, né? E aí, vereadora, possivelmente a gente vai continuar com os transtornos, não querendo ser pessimista, porque no período de chuvas é o pior momento de se fazer. A gente sabe disso também. A Marli Azevedo é um belo exemplo. Começaram a obra agora, em época de chuva. Olha como que ficou a situação da Marli Azevedo, assim. E me assusta muito a administração já saber disso e ainda assim iniciar a obra nesse período. Tem gente que ficou com o carro preso na garagem porque não consegue, né? Assim, está impossível passar na Marli Azevedo. Então, tem questões ali básicas que a administração está fazendo que assustam, né? Porque são coisas que já deveriam saber. Inclusive, o Raimundo não é prefeito pela primeira vez. O que fica é isso, né? Na terça-feira, imagino que você vai fazer um balanço, já na reunião da terça-feira, 22, sobre essa reunião do dia 21, até com notícias para a população que está aí ansiando e esperando por respostas. E é o papel do vereador, né? Fazer essa interlocução, cobrar e tentar minimizar os efeitos. Exatamente. Muito obrigada, vereadora, mais uma vez, por participar do programa. Eu que agradeço. Estão sempre as ordens. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o nosso encontro fica marcado toda quinta, às seis da tarde, pela TV Viçosa. E, às sexta-feira, você confere o programa na íntegra, às dez e meia da manhã, pela 100,7 FM. Espero você. Até lá.